Música Acredita, tem como fazer. Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Porto Alegre para as pessoas, dignidade e renda, serviços públicos de qualidade. Adeli 13601, Manu 65. Sou municipal e da saúde, assistente social e sindicalista. Não as terceirizações, fora Marquesã e Bolsonaro. Vote em quem luta contigo. Terres 13060. Cris Medeiros, 13470. Música Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, com Melo a gente tem solução. Música Tamo junto, Porto Alegre, Melo e Ricardo com Melo toca pra frente, com Melo a gente tem solução. Música Já pensou numa prefeitura que cuide da cidade e das pessoas com a mesma garra que nós mães cuidamos de nossas filhas e filhos? Seria maravilhoso. Que não se conforme com a falta de creches, com a saúde que não funciona, com o transporte caro ou com o abandono dos bairros mais pobres? Tem que mudar já. Vocês sabem do meu compromisso com a justiça e a igualdade. E é pra isso que quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre. É hora de um caminho novo. Já pensou? Agora é Manuela. Manu! Música 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 Música